Kirby é um dos personagens mais notáveis e famosos do mundo dos games, tanto que tudo que tem sua cara é um sucesso de vendas. Criado pela Nintendo, a série possui dezenas de jogos lançados, e desde sua criação é mais de um jogo por ano. Tamanha a importância do personagem. A Bolinha Rosa estreou em 1992, e de lá pra cá teve seu próprio anime, mangá, outros tipos de quadrinhos publicado em vários países, e até mesmo o vídeo educacional com o Mario. Além disso, o sucesso do Rechonchudo é tão grande, que até hoje, enquanto você tá vendo esse vídeo, né, que ainda vai aumentar, com certeza, já vendeu quase 40 milhões de cópias de seus jogos, se tornando uma das 50 franquias mais vendidas de todos os tempos. Mas você sabia que o nome dele é em homenagem ao advogado? E que teve uma confusão pela sua cor nos Estados Unidos? E que a Bolinha Fofa da Nintendo ia ter outro nome? O segredo, curiosidades e desenvolvimento de um dos personagens mais queridos de todos os tempos, o Kirby. Então, bora! Conceito e criação A história do personagem começa com seu criador. E não, não foi Shigeru Miyamoto, e sim Masahiro Sakurai. Nascido em 3 de agosto de 1970, o jovem teve suas experiências no mundo dos games bem cedo, com um emprego na Hall Laboratory, logo após sair do ensino médio, com apenas 19 anos. Naquele tempo, a Hall Laboratory era um estúdio independente que desenvolvia jogos, principalmente para o MSX, o Komodori, Viki 20 e o NES. O primeiro trabalho de Sakurai nos games da empresa foi com o RPG Arcana, para o Super Nintendo em 1992. O jovem se saiu tão bem que foi convidado para comandar o principal projeto da empresa, naquele início da década de 90. Um jogo de plataforma fácil de jogar, onde qualquer pessoa conseguiria se divertir. No ano anterior, em 1991, a Hall Laboratory estava à beira da falência, quando foi auxiliada financeiramente pela Nintendo. Em troca, a Big N solicitou que Satoru Uata recebesse uma posição de liderança. Ele que sempre nutriu uma ótima relação com as empresas, e anos mais tarde viria a se tornar CEO da Nintendo. Com o sinal verde de Satoru Uata, Sakurai começou a desenvolver o jogo, com uma pequena equipe. Aproveitando do sucesso arrebatador de jogos como Sonic e o próprio Mario, a equipe começou a criar o universo do jogo, e aprimorar os projetos. Mas, nesse momento, o diretor percebeu que eles não haviam criado um personagem principal. Em um dos momentos mais improváveis da história dos games, Sakurai criou uma bolinha bem simples para tampar o espaço, como um esboço. Visto que faltava o personagem que o jogador usaria. Mas, quando o diretor terminou seu boneco de testes, viu que, na verdade, tinha criado o protagonista perfeito. Com o diretor encantado pelo personagem recém-criado, a equipe apoiou a ideia de a bolota ser a dona do jogo. Então, após pequenos ajustes no design, a adição de braços e pernas, nasceu o Popopo. Sim, o nome original do nosso personagem fofinho foi Popopo, que também aparecia no título do game, que se chamaria Twinkle Popopo. Algo como Popopo Brilhante. Popopo só foi renomeado pouco tempo antes do lançamento do primeiro jogo. Mas a gente chega lá daqui a pouco, tá? Mesmo com Popopo já criado, Sakurai teve que conseguir o aval do supervisor do projeto. E agora sim, é ele. Ninguém menos que Shigeru Miyamoto. O criador de Mario era o representante da Nintendo no projeto. Responsável por supervisionar a equipe de HAL Laboratory, durante a execução do projeto. Miyamoto sugeriu que o personagem fosse amarelo, indo contra a vontade do criador. Que sempre viu Popopo como uma bolota cor-de-rosa. Mas após conversas entre os dois, a vontade de Sakurai conseguiu prevalecer. E o rechonchudo veio à vida como uma bolota cor-de-rosa. Aí você deve estar se perguntando. Isui, mas e a história de mudança de nome? Então, agora é o momento em que a mudança aconteceu. O nome do nosso conhecido Popopo deu lugar ao que conhecemos até hoje. Pouco antes do lançamento do primeiro jogo do personagem. E a mudança veio como uma homenagem meio inesperada. Segundo o próprio Shigeru Miyamoto, o nome estava em uma lista de sugestões durante o desenvolvimento. E foi escolhido por dois motivos principais. Primeiramente, porque Kirby era uma palavra que não era muito fofa. E criava um contraste engraçado do personagem com o próprio nome. E o segundo motivo foi por conta de um advogado chamado John Kirby. John havia defendido a Nintendo em um embate jurídico com a Universal. No clássico caso de King Kong contra Donkey Kong. Que eu já falei aqui no canal. E essa ligação seria uma certa homenagem pelo trabalho dele pela empresa. Vale lembrar que a Nintendo já havia batizado seu principal mascote. Com o nome do senhorio, proprietário do galpão onde a empresa havia se estabelecido na América. Mario surgiu por causa de Mario Segale. Que eu também já contei a história aqui no canal. Então estava decidido. Agora restava saber se os jogadores iriam gostar de Kirby. Lançamento e recepção. A supervisão de Shigeru Miyamoto. Somada a filosofia simples de desenvolvimento por Satoru Iwata e Masahiro Sakurai. Deram origem ao primeiro jogo da nossa bolinha rosa. Kirby Dream Land. Em 1992. A ideia de enfatizar o termo Land no jogo. Ocorreu para que os jogadores associassem com o grande sucesso de Super Mario Land. E ao mesmo tempo se tornassem curiosos sobre o mundo onde aquele personagem estava inserido. E clicou muito bem, não é verdade? O lançamento do jogo foi bem positivo aqui no Japão. Assim como no restante do mundo. O que foi um grande sucesso para a HAL Laboratory. Com o novo personagem marcando uma geração. Que já vivia as erradas disputas pela preferência de mascotes. Algumas curiosidades ocorreram no lançamento do game. A cor da bolinha mais famosa dos videogames. Ocasionou algumas confusões. Em seu lançamento nos Estados Unidos. A capa de Kirby's Dream Land. Mostrava o personagem como uma bolota branca. Um tanto parecida com os Bulls. Aqueles fantasminhas do Mario. Isto possui duas explicações. A primeira diz que a cor branca. Veio por conta da escala de cinza. Que era utilizada no jogo de Game Boy. Onde o personagem tinha uma coloração neutra. Já a segunda tem motivos de marketing. Onde a Nintendo dos Estados Unidos. Simplesmente optou pela escolha do branco no lugar do rosa. Para evitar que a imagem de Kirby. Fosse um jogo entre aspas para meninas. Nossa que preconceito. Mas apesar das mudanças. O jogo foi extremamente bem recebido. E chegou a vender 1 milhão e 300 mil cópias. Em seus dois primeiros dias de lançamento. Nada mal para a Hal. Que nos anos anteriores. Sofria um tremendo risco de falência. Com isso. A continuação da série foi garantida. E desde o lançamento de Dream Land. Até o ano de 1999. Foram lançados 10 jogos. Com a bolinha Kirby como protagonista. Com grandes clássicos do personagem. Como Kirby's Adventure. E Kirby's Super Star. Durante esses anos. A bolotinha rosa evoluiu bastante. Com novos poderes. Que hoje são icônicos do personagem. Como ganhar um poder específico. Após engolir um certo inimigo. Aliás. Esta é a principal marca da franquia. Uma jogatina dinâmica. Com recompensas que impactam na versatilidade do personagem. Então era uma questão de tempo. Para que Kirby fosse além. Super Smash Bros. Recebe Kirby. Após o grande sucesso da saga Kirby. Sakurai aproveitou o grande boom. Dos jogos de luta na década de 90. Para criar o conceito de jogo. Que aproveitasse a possibilidade. De jogar com 4 pessoas. No Nintendo 64. Durante o desenvolvimento. Por conta de muitos jogos de luta. Licenciados não venderem tão bem. No novo console. O diretor teve a ideia. De unir personagens da Nintendo. Incluindo a sua própria criação. É claro. Com isso. Sakurai chegou a criação de Super Smash Bros. Um grande crossover da Nintendo. Que revolucionou os jogos de luta. E concentrou os interesses. De diversos fãs de franquias da empresa. Em um único jogo. Apesar de ser um game de luta. Super Smash Bros. Tem um formato diferente. Com habilidades icônicas. Dos respectivos jogos. Dos lutadores disponíveis para jogar. Assim você deve imaginar a vantagem que Kirby tem no jogo. Podendo entre aspas. Copiar os poderes dos seus oponentes. Não é a toa que o personagem figura muito bem. Nas tire lists. E nunca ficou de fora das sequências do game. Um evidente favoritismo de seu criador. Talvez? Saída de Sakurai. Da Howl Laboratory. Alguns anos após o primeiro Smash Bros. Kirby teve que lidar com o momento mais delicado. De sua história. Isso porque. Em agosto de 2003. Masahiro Sakurai. O pai do rechonchudo cor-de-rosa. Optou por deixar a Howl Laboratory. Empresa que trabalhava há 14 anos. As justificativas do diretor. Foram divulgadas por ele mesmo. Na sua coluna quinzenal. Na revista Famitsu. E segundo ele. Abre aspas. Na organização atual. Seria difícil continuar a fazer jogos. Outro motivo que me fez deixar a empresa. É porque eu senti. Que haveria dificuldade de trabalhar. Com uma variedade de outros criadores de conteúdo. Fecha aspas. Nesse momento. Kirby se viu com um ponto de interrogação. Após o lançamento de Kirby Air Ride. O último título da bolinha. Feita pela Howl Laboratory. Sob direção de seu criador. Os fãs ficaram com receio. De não terem mais títulos do personagem. Assim como um novo Smash Bros. Que havia recebido o segundo título da saga. Chamado Smash Bros. Melee. Jogo que é aclamado nos campeonatos competitivos até hoje. Mas para a felicidade dos jogadores. O carisma de Kirby falou mais alto. E a série continuou a receber novos títulos. Após o acontecido. Inclusive. Kirby é um dos personagens. Que apareceu em mais consoles da Nintendo. Com jogos lançados para todos os principais hardwares da empresa. Inclusive. No Nintendo Switch atual. King GGG. O antagonista. Mas. Como toda lenda dos videogames. Precisa de um adversário a altura. O antagonista de Kirby. Precisava ser um personagem tão cativante. Quanto a própria bolinha. E isso foi atingido em cheio. Com a criação de King GGG. O personagem é um dos que mais tiveram a aparição nos jogos. Além do próprio Kirby. Para se ter uma noção. King GGG. Só não esteve presente em um jogo da saga. Justamente o primeiro a ser lançado. Após a saída de Masahiro Sakurai. Da HAL Laboratory. Kirby e The Amazing Mirror. Durante os quase 30 anos da saga Kirby. King GGG. É considerado pelos jogadores. O principal antagonista da bolinha rosa. Mas por incrível que pareça. O personagem foi mais amigável. Do que um verdadeiro vilão nos jogos da saga. Uma curiosidade engraçada. Sobre essa mudança de postura. De King GGG. É que a própria Nintendo. Já brincou com esse lado do personagem. Descrevendo ele como um arco. Frenemy de Kirby. A expressão pode ser traduzida. Como se fosse um arco amigo inimigo. O que mostra que ele é um amigo. Mas também é um inimigo da bolinha. Sobre as suas diversas aparições. Na saga Kirby. E até mesmo na saga Super Smash Bros. Vale a pena mencionar. Que o próprio pai do Kirby. Masahiro Sakurai. Dublou o personagem em Kirby 64. The Crystal Shards. E até hoje dubla King GGG. Nos vários Super Smash Bros. Kirby na Cultura Pop. Com todo o sucesso gerado pelos seus games. E seu carisma. A bolinha rosa. Apareceu em diversas outras mídias. Principalmente aqui no Japão. Onde Kirby tem a maior parte da sua legião de fãs. E eu vou te falar viu. O Kirby só perde pro Mario em carisma aqui no Japão. O personagem chegou a possuir um mangá. Escrito por Hirokazu Hikawa. Chamado de Kirby Mangá Mania. A história foi publicada aqui no Japão. Pela Shogaku Khan. Entre abril de 1995. E outubro de 2006. Mais de 10 anos de histórias. Com a bolinha rosa. Durante essa época. Kirby também ganhou uma adaptação para as telas. Em formato de anime. Kirby Right Back at Aya. Algo como Kirby de volta pra você. A animação recebeu 100 episódios. E foi produzida pela Warpstar Inc. Uma companhia formada entre a Nintendo e a HAL Laboratory. Todo esse investimento da Nintendo na figura de Kirby. Acabou se mostrando muito acertada. Com o sucesso comercial que a empresa conseguiu. Principalmente aqui no Japão. Seu sucesso foi tão avassalador. Que em 2010. Todos os colecionáveis e produtos do anime do personagem. Foram vendidos. Sendo impossível por parte dos fãs. Comprar algo relacionado ao Kirby. O protagonista improvável. Que surgiu apenas como um teste. Para um novo jogo de plataforma estreante. É hoje um dos maiores sucessos da Nintendo aqui no país. Provando que apesar de ser considerado um jogo para meninas no ocidente. Que é uma besteira. Kirby conseguiu conquistar milhões de pessoas. Com seu incrível carisma. E seus jogos divertidíssimos. Marcando a infância de muitos jogadores nos anos 90. E até mesmo nas gerações seguintes. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com o Kirby? Jogou ele nos portáteis? Ou jogou ele nos consoles caseiros? Me fala aí nos comentários. Estou muito curioso. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Pô, pô, pô. Que é o primeiro nome do Kirby. Antes de se tornar Kirby. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.